Alô mulherada, essa é pra se apaixonar Eu te peço amor, não vá Não posso suportar a sua vida Dê uma chance a mais, o meu coração Desarruma as malas, volte atrás Hoje sei e vou chorar Chora por este amor, que eu pedi Desiste amor, nem pense em partir Te peço amor, não vá O momento em que saiu Você partiu chorando e eu fiquei Eu estendi as mãos e te empurei Te peço amor, não vá O momento em que saiu Você partiu chorando e eu fiquei Eu estendi as mãos e te empurei Te peço amor, não vá Hoje sei e vou chorar Chora por este amor, que eu perdi Existe amor, nem pense em partir Te peço amor, não vá O momento em que saiu Você partiu chorando e eu fiquei Eu estendi as mãos e te empurei Te peço amor, não vá Te peço amor, não vá O momento em que saiu Você partiu chorando e eu fiquei Eu estendi as mãos e te empurei Te peço amor, não vá Te peço amor não vá Transcrição e Legendas Pedro Negri